Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Pokémon GO Como é que vocês estão? Seus bichos do mato do caramba! Hoje eu vou falar aqui pra vocês que o nosso Pokémon GO tá muito diferente Mas não diferente contra o de vocês aí não, não Hoje o meu Pokémon GO ele vai ficar diferente pelo tanto de coisa que a gente vai pegar e fazer aqui hoje Eu sei que muitos de vocês me perguntaram, Aruan, qual que é o seu time na Ultra League? Qual que é o seu time que você tá jogando agora? E eu vou ser sincero pra vocês, meu time é nenhum Por enquanto ainda não tô fazendo nada na Ultra League Não peguei pra batalhar, não fiz absolutamente nada e nem montei meu time ainda Só que hoje a gente vai tirar esse atraso Hoje a gente vai montar meu time pra Ultra League e vamos ver se vai ficar bom, fechou? Antes de tudo molecada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like E também ativar as notificações, ativar o sininho pra você saber quando vai ter os próximos vídeos aqui nessa badarosa, fechou? A parada é a seguinte, o Ultra League chegou e ninguém tá entendendo bolhufas nenhuma O Azumarill não tá ficando mais tanque, né? Eu sei, pessoalzinho aí O Azumarill já era Além do Azumarill, o Skarmory também não tá ficando bom O Skarmory já não é mais bom, ele é só na primeira liga mesmo E outros Pokémon agora tão indo no lugar desses aí que acabaram de sair E quais são esses Pokémon? Agora eu vou mandar uma lista pra vocês de alguns Pokémon que são muito bons E que, cara, eu se fosse vocês, pelo menos, tipo assim, não sei se vocês teriam Mas se vocês têm, fica de olho Porque esse Pokémon é muito bom e você pode usar ele de uma forma legal, fechou? Essa Ultra League, praticamente, ela é um Pokémon só Giratina Se você tem o Giratina, não da primeira forma O Giratina é da forma alterada, fechou? Aquele Giratina O Giratina das quatro patas Nois Esse Giratina, em específico, se você usar ele Cara, praticamente, você vai ganhar algumas batalhas Porque é muito apelão esse Pokémon Pra você ter uma noção, eu vejo alguns sites, assim, de gringo Que mostram quais são, tipo assim, o ranking dos Pokémons em cada liga E, por exemplo, de uma nota de 0 a 5 Esse Giratina na forma alterada, ele é 5 de 5 Ele é a melhor nota Então, se vocês têm Giratina na forma alterada Quatro patas no chão Quatro não, né? Eu acho que deve ser seis, não sei Tem algumas patas lá no chão Se vocês têm esse Giratina, fica de olho Porque vocês vão poder estar usufruindo de um Pokémon muito bom E eu recomendo a vocês Dois ataques, obviamente, carregados E o ataque, é... normal Os seguintes Super recomendo, como ataque rápido, Shadow Claw Porque ele é um tipo fantasma Querendo ou não, o Giratina, ele é dragão fantasma Então, usa o fantasma, por favor E de ataque carregado, eu super indico pra vocês Terem tanto a garra de dragão, o Dragon Claw Que é ataque tipo dragão Quanto o poder ancião O poder, o Ancient Power Porque ele é tipo pedra Então, em um Pokémon só Você vai ter já três ataques Dragão, pedra e fantasma É muito forte Sem contar que, cara Toda hora, praticamente A cada duas porradas O Giratina, ele dá ataque Tipo dragão Ele dá, carrega o Dragon Claw É muito roubado Tá, mas Aruan Eu não tenho Giratina Aí você vai entrar pro meu time Porque agora A gente se lascou muito, meu truta Não pegou o Giratina? Vem com o tio Que agora vocês estão lascados junto comigo A parada é Como o Giratina, ele é o melhor Pokémon Ele é 5 de 5 Normalmente no ranking Não sobrou muita coisa pra gente Sobrou alguns Pokémon que tipo assim Primeiro Não é que são difíceis Mas são chatos pra pegar Como opções E segundo Nunca vai ser igual ao Giratina Mas A gente ainda pode aprontar Por causa das habilidades E também dos ataques Que esse Pokémon pega Fechou? Então agora eu vou falar pros senhores Os senhores que tem Swampert Polybreath Alolanmook Snorlax Regice Vocês estão bem Porém Eles são chatos pra caramba Tanto de pegar docinho Quanto pra talar eles, né Eu sei, é chato O que eu vou fazer agora aqui com vocês Simplesmente é montar Praticamente Os meus Pokémon aqui Da Liga Ultra Pra vocês Como eu Que não tem Giratina Tomamos no famoso Brioco Mas a gente vai continuar Porque querendo ou não Pokémon é muito divertido Fechou? Por essas formas Como a gente não tem Giratina Temos algumas opções Que nem o que eu te falei Swampert Polybreath Snorlax Alolanmook E Regice Além do famoso Registeel Que o Registeel Junto com o Giratina Ele é o Pokémon mais top que tem Então a gente tem aí Seis opções Que são muito difíceis De ter pegado Por quê? Nossa, cheguei a babar aqui Porque Regice e Registeel Já são lendários Ou seja Na verdade não são lendários São míticos Eu sempre confundo essa parada Porque Regice e Registeel Você só pegava em Raid Ou seja Se você não tinha também Mais um Brioco Tomado Outros Snorlax Polybreath E Alolanmook Eu duvido Que vocês tem um desses três aí Bom Porque eu duvido Mano Porque é muito anormal Snorlax é difícil pra caramba De pegar Poliwag Às vezes você vai achar É tipo o Zubat Você vai achar muitos Mas não vai achar nenhum bom E Alolanmook Eu tenho certeza absoluta Que todos os Alolangrimer Que vocês pegam aí nos ovinhos Vocês tacam fora E aí no caso só sobrou o quê? Swampert Que todo mundo vai ter Provavelmente por causa Do Ataque Legacy Que foi no dia da comunidade Blaster Em novembro Do ano passado E só Então hoje eu vou montar Aqui agora A minha equipe Pra vocês terem uma noção De quais O que que seria bom E por que que eu tô montando Essa equipe Fechou? A começar Swampert e Polybreath Os dois são tipo água Ou seja A gente tem que escolher um Por via das dúvidas É óbvio que tem que ser O Swampert Por que Erwan? Porque o Swampert Além de água Ele também é de pedra Então Supimpa Eu tenho um Swampert aqui Pra vocês terem uma noção O meu Swampert Ele não é Bom e zica Blaster Master Do jeito também Que eu queria Mas A gente já liberou Já o segundo ataque dele Infelizmente Não é o ataque que a gente queria Mas a gente vai se virar A parada é O certo 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 Vocês tão vendo aqui O meu Swampert Ele tá com 2477 CP E também Já com alguns ataques Aqui embaixo O certo seria Mudshot Como primeiro ataque Que é o ataque tipo pedra Show de bola O segundo ataque seria Hydro Canyon Que é o ataque Que é o ataque Legacy Do Swampert Eu não evoluí Nenhum Swampert Eu fiz essa cagada De não evoluir Então eu já perdi Ou seja Agora Eu vou ter que colocar O Surf no lugar E é muita diferença De dano Porque o Hydro Canyon É 90 E o Surf É 65 Mais um Brioco Sendo tomado Aqui pro Uruan Além disso O segundo ataque Tem que ser O Terremoto Tem que ser O Earthquake Porque assim Você vai ter Um ataque zica Tipo pedra E o seu Pokémon É de água Fechou? Super recomendo O Swampert Ele é bom mesmo Os status dele São muito bons E além disso Ele tem bastante ataque Bastante stamina Pra aguentar E a death dele É bem alta Fechou? Além disso Temos outro Pokémon Que também é super bom Que quase ninguém tem Ele talado Porque demanda muito E é um daqueles Pokémon Que eu falei assim Ai Jesus Como é que a gente vai conseguir Pegar ele? Que é esse meu queridinho aqui Que por sinal É esse barrigudinho aqui Que eu já tô com ele Como Buddy Eu preciso muito De docinhos De Snorlax Pra nossa sorte Eu tenho um Snorlax 91% Lucky Isso é muito bom Porque tanto aqui Pra pegar o segundo ataque dele Quanto pra dar power up dele Eu vou usar muito menos ainda Pro Estelar Show de bola É o que eu quero Tá O Snorlax Ele é um caso a parte Porque esse barrigudinho aqui Ele aguenta muita porrada Muita porrada mesmo A defesa dele é muito alta Ao mesmo tempo O ataque dele é alto também E o Snorlax Vai ser um Daqueles Pokémon Igual o Giratina Que ele vai ter Três ataques E cada um É de um tipo diferente Pra vocês terem uma noção Esse meu Snorlax aqui Ele tem ataque psíquico Como no primeiro No Zen Headbutt E no segundo Ele tem super power Que já é bom pra caramba Mas eu ainda não vou querer Ficar com esse super power Aqui no final Por quê? Porque o ataque mesmo Que eu quero Nesse Snorlax Vai ser a Lambida Que ele é tipo Fantasma Ou seja Meu Snorlax Já vai ter ataque tipo Fantasma De segundo ataque Eu vou provavelmente Colocar o Terremoto Porque Terremoto é bom E todo mundo gosta Buncha calaca E o terceiro ataque É ataque praticamente Tirar o escudo Como assim tirar o escudo? É aquele famoso ataque Pra você beitar o escudo Do amigo Sacou? Que vai ser Body Slam Body Slam Ele é tipo normal Carrega super rápido E tira dano pra caramba O ataque ali dele Mas com isso Eu iria perder o meu Pokémon Perfeito Que tá na Na Great League Na Liga Boa E aí eu ia ter que correr Atrás de novo De um Pokémon Na Great League Quando resetasse Outra coisa que eu poderia fazer também Era ter colocado Charizard Charizard E os iniciais Charizard Venossauro Sceptile Blastoise Typlosion Todos ótimos nessa Liga Ultra Só que É aquela coisa É ótimo Mas não é Aquele com o que a mais Esse Charizard aqui Seria perfeito Nessa Liga Ultra Porque ele tem Fire Spin Ele tem Blast Burn E ele tem Dragon Claw São os melhores ataques Do Charizard Mas como ele era 100% perfeito E ainda Lucky Eu preferi botar ele Na última Liga Ele é 4 estrelas Esse nosso Charizard Vocês sabem disso Mas Além disso Poderíamos ter também Colocado o Ricardão E aí o Ricardão Ia ficar com o Counter E Aura Sphere E o terceiro ataque Iamos colocar Shadow Ball Bola Sombria Isso aqui Com Shadow Ball Seria matador Absurdo De Giratina Mas infelizmente A gente não tem Então é embaçado Porque passou dos 2500 CP Além disso Temos também a opção De Regirock Regirock é muito bom Se você colocar o Lock On Você carrega rapidão Os ataques Ele tem ataque tipo de Lutador E além disso Pode ter tipo de pedra Com Stone Edge Pode ter outro tipo de ataque Como Zé Pequeno Eu acho que é Zé Pequeno também Não sei se ele aprende Zé Pequeno Mas Super bom também Poderia também Talar o Lugia mano Porque o Lugia Ele tá Em um dos melhores Também ali Como o melhor Da Da Ultra League Só que Quem dizia o de Lugia É muito complicado de pegar Eu estou Em muitas dúvidas Mas a dúvida maior É Por que não usar Esse Pokémon aqui Regice Como assim Arwan Pois é O Regice O Regice Ele não é só tipo Gelo Ele também Além de ser Gelo Ele tem ataques Muito fortes Pra vocês terem uma noção Esse meninão aqui Tem uma das melhores Defesas Da Liga Ultra A defesa dele Tem 309 É muita coisa Ele defende Muito bem E como ele é tipo Gelo Ele só vai ter problemas Contra Fogo Lutador Pedra E Metal Metal Não tem nenhum bom Nessa Ultra Liga então Show Pedra Só se for Giratina Lutador Tá Lutador temos alguns aí Tem Snorlax Tem Hariyama Tem alguns aí Tem alguns E Fogo Só se for Charizard E Typlosan E Blaziken Alguma coisa assim do tipo Fora isso Esse meninão aqui Tem os melhores ataques Se duvidar Mano Ele é matador de Giratina E eu vou te explicar porquê Ele também pode aprender O mesmo ataque Que o Registeel Que eu tenho Que é esse Lock On Esse Lock On aqui Pra vocês terem uma noção Ele faz carregar o ataque Carregado Muito mais rápido Então na dúvida E eu também posso colocar Dois ataques nele Eu vou tirar esse Focus Blast Porque ninguém merece Ataque tipo Glutador Mas em compensação Eu posso colocar Um Terremoto E também colocar Um Blizzard Com Blizzard Irmão Aí o bagulho fica Outros 500 Porque o bagulho vai ser Muito mais embaixo Só que aí Levando em consideração Beleza Earthquake Terremoto E Blizzard Deixa eu montar Aqui Snorlax Vai ser primeiro Lambida E os dois outros Vai ser Body Slam E também Terremoto Então já tô com Dois Pokémons Com Terremoto E aqui provavelmente Eu vou colocar também Terremoto Você tá vendo que eu tô Com três Pokémons Com Terremoto Então eu tô achando Que eu vou tirar E vou colocar o Super Power Aqui no Eu acho que não é esse aqui Snorlax não mano Pera aí Eu tô fazendo cagada Aqui Esse aqui é o Snorlax Esse aqui é o Snorlax Então eu acho que eu vou Deixar esse Super Power E só adicionar o Body Slam Molecada O que vocês acharam Dessa equipe No fim a minha equipe Vai acabar ficando Essa aqui ó É a melhor equipe Que na verdade Eu tenho pra agora Os meus Os que vão ser bons Realmente contra a minha equipe Vai ser Lutador Porque aí vai pegar O Regi Ice E o Snorlax Ao mesmo tempo Vai ser uma paulada só Além de Lutador Eu vou levar muito dano De Fogo com o Regi Ice De Pedra Com o Regi Ice De Metal Com o Regi Ice Porém é só E o meu Swampert É inteiramente De planta Então velho Eu acho que é um time ok Porque a gente tem ataque Tipo Fantasma Gelo Lutador Pedra Água E normal Então manos Nós temos 6 tipos de ataques Eu tenho certeza Que um desses ataques Vai ser bom Contra os Pokémon Na hora que batalhar Contra a gente O que vocês acharam Da nossa aqui Dos nossos Pokémon Aqui da Liga Ultra Espero que vocês tenham gostado O que vocês mudariam Deixa aqui nos comentários E molecada Vamos pra cima então Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa um gostei Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tchau